Olá, amiga! Já estou aqui me preparando para fazer mais um vídeo, mais um tapete que vai ficar lindo. Olha, eu já tenho aqui a minha base, tá? Olha, a medida é 12 por 12, é esse quadradinho aqui, tá? Um papelão. Então, eu tenho ele e aí o que eu faço? Eu coloco aqui em cima aqui do meu tecido e vou cortando. Olha, amiga, eu já cortei esse amarelo todo aqui e olha aqui o tanto que eu já fiz, amiga. Olha isso aqui, ó. Olha, amiga, tudo isso aqui é para fazer um tapete, tá? E agora eu estou começando a cortar o verde. Olha que coisa linda esse verde. E aí eu estou terminando aqui, vou acabar de cortar os quadrados na medida 12 por 12, tá? E depois eu tenho aqui também esse aqui, tá, amiga? Que é para me cortar as tiras. As minhas tiras vai ser na medida de 5 centímetros, tá? Eu vou cortar e vou emendar para poder fazer a tira longa, tá, minha amiga? Olha, esse tecido aqui é um crepe. É um crepe liso e vai ficar lindo esse tapete, tá bom, meus amores? Então, vamos fazer o tapete. Vem comigo. Oi, amiga. Então, aqui estou eu na máquina. Olha, já fiz aqui um pouco dos meus biquinhos, tá? E aqui eu estou dando a continuação. Vou mostrar para você como eu faço, ó. Dobro, dobro novamente, ó. Dobrei. E aí eu venho aqui, meu tecido aqui, ó, e costuro, ó. Vou fazer de novo para você ver, ó. Dobrei. E aí eu jogo a pontinha para o meu lado. E aí, repara que vem, fica assim, essa abertura aqui. Aí eu jogo primeiro ela e depois o outro. Aí eu faço isso, viro. De forma que essa abertura aqui vai ficar sempre para o meu lado, amiga. Ó. Coloco aqui um do ladinho do outro e passo aqui a costura. Ó, vou fazer novamente, ó. Dobro. Ó, jogo para o meu lado, olha. Joguei para o meu lado e aí eu pego primeiro ela, ó. Faço isso aqui, faço isso. Ó, viro ao contrário. Vou costurando. Vou fazer só mais uma para mostrar, tá? Ó, dobrei. Joguei para o meu lado. Dobro. E dobro, ó. Fica isso aqui, olha. Tá bom? Coloco aqui e faço aqui a minha costura. Olha, amiga. É assim que elas ficam. Ó. Tá vendo, amiga? Como é que fica? Perfeito. Fica lindo, né? Vai sair um tapete que vai ficar maravilhoso. Fica aí, não sai não. Tá, amiga? Vou continuar de fazer aqui essas... Essas tirinhas aqui. Tá? Então, minha amiga, voltei para a gente finalizar aqui o tapete, tá? Eu tenho aqui essa gramatura de 150. É... A minha medida é 45 de largura por 55 de comprimento, tá? Então, aqui eu já tenho a estira pronta. Olha como vocês estão vendo. Olha como fica lindo o de biquíni. Então, vamos começar, tá? Olha, eu começo sempre por aqui. Tá? Aqui na minha metade. Olha, essa gramatura você não precisa fazer uma bainha se você não quiser. Se você quiser fazer um pié, tudo bem, pode fazer. Mas, se não quiser também, pode trabalhar com ela assim mesmo, tá? Então, vou começar aqui, vou posicionar aqui, em cima aqui da beiradinha. E vou começar aqui a costurar. E vou começar aqui. E vou começar aqui. E vou começar aqui. Minha amiga, agora eu vou vir com a outra cor, tá? Eu já fiz três carreiras aqui, com o amarelo. E agora eu vou fazer com o azul, tá? E agora eu vou filmar aqui. Se inscreva no canal. 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 Olha, vou fazer aqui um pacotinho, tá? Vou passar aqui só uma costurazinha, só uma costura mesmo. Só mesmo pra poder ajeitar, pra poder vir com o acabamento. Não precisa ajeitar muito não, porque o acabamento final vai vir agora. Então, ele vai esconder isso tudo aqui. Bom, eu tô fazendo isso aqui só mesmo pra... Pra não ficar atrapalhando na hora de fazer aqui o acabamento final. Então, minha amiga, olha, mostrar pra vocês como eu vou fazer agora. Agora, eu já tenho aqui... Olha, eu já tenho aqui, amiga. Esse aqui, tá? Esse aqui, eu fiz pra colocar aqui no meio. Então, agora eu vou fazer o quê? Ó, isso aqui. Tá bom? Vou pregar aqui, volta. E aí, tá bom? Tchau. Tá bom? Tchau. 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 Então, amiga, olha isso, olha como ficou lindo esse tapete, amiga, olha, tapete de biquinho, tapete de retalho, olha como ele ficou lindo, tá? Olha, em duas cores, maravilhoso, amiga, maravilhoso, olha, quero fazer um pedido pra vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscrevam aí no canal, deixem seu like, tá? Já compartilha e gratidão a cada uma de vocês, pra vocês que já é inscrito no canal, um beijo no coração pra cada uma de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.